Bora resgatar uma orquídea? E pra isso pessoal, eu vou utilizar esse tronco de embaúba e vou cortar um pedaço. Essa madeira é excelente porque ela vira um bom substrato. Pra ajudar no enraizamento, eu vou utilizar um pouquinho desse enraizador, somente algumas gotinhas e já vou deixar a nossa orquídea de molho. Já escolhi aqui um ganchinho pra poder colocar a nossa madeirinha e levar essa orquídea pra qualquer lugar. E em seguida já vou retirar aquela esponja que vem na orquídea. E já vou reaproveitar aquele substrato com o enraizador pra manter a nossa orquídea sempre úmida. E vou retirar a raiz podre. Se for necessário, use canela pra cicatrizar. Agora com muito cuidado eu vou colocar a nossa orquídea no tronco e vou amarrar com fitilho, mas você pode utilizar barbante ou arame. E sempre mantenha a raiz saudável pra fora, pra respirar. E como essa orquídea está bem debilitada, está aqui com marcas de queimadura, está com as folhas desidratadas, ela precisa de muita água nos primeiros 15 dias. Então capriche na rega e nos próximos dias nós vamos fazer uma adubação pra fortalecer essa orquídea.